Música Olá internautas da Geminas TV, sejam todos muito bem vindos. Hoje nós estamos aqui no centro da cidade de Goxupé, porque fomos informados que a loja Camelô está realizando uma super promoção nas películas de vidro. É isso mesmo, você que tem aí o seu celular e quer proteção, película de vidro por apenas R$ 9,99. E agora nós vamos entrar na loja para conferir de perto se realmente essa promoção procede e se realmente a película de vidro tem o efeito de proteção que você precisa. Acompanhe! Música E agora aqui nos interiores da loja Camelô, nós vamos conversar com o Luiz Fernando para saber se esse preço é real mesmo. Luiz Fernando, seja bem-vindo a Geminas, um prazer estar falando contigo. Esse preço de R$ 9,99 na película de vidro é real? É real. A gente está fazendo aí uma super promoção agora, válida apenas para o mês de dezembro. R$ 9,99 é película de vidro. Luiz Fernando, e qual que é a utilidade, a película de vidro, ela protege mesmo o celular? Olha, protege. A película de vidro é uma das melhores proteções que a gente tem para o celular hoje em dia. Se caso aconteça um acidente, ela protege para não quebrar a tela do aparelho, protege contra ranhões, ela é uma película anti-impacto, ela é super boa. Mas protege mesmo, é verdade mesmo isso aí Luiz Fernando? Verdade, eu te provo. Você tem coragem de me emprestar teu celular? Eu tenho. Então vamos ver então. Então tá, tá aqui meu celular, vocês estão vendo, meu celular tá na mão, não vai quebrar meu telefone. Não, com certeza, eu garanto. Então qual que é o primeiro passo aqui então Luiz Fernando? Qual que é a limpeza do celular? A gente passa um produto. O produto o que que é? Esse produto é um produto especial para fazer a limpeza de uma tela LCD, tá? Ela não estraga, ela tira todas as impurezas da tela. Isso é muito importante falar, que aqui na loja Camelô, né, todos os equipamentos são de altíssima qualidade, os produtos são exatamente os que são necessários para todo produto eletrônico aqui na loja. Sim, tudo de primeira linha, de primeira qualidade, tudo testado. Essa é a famosa película de vidro? Essa é a película de vidro. Prontinho, aplicado Luiz Fernando? Prontíssimo, tá protegido. Agora como que você vai me provar que a película funciona? Tá, vou te provar dessa maneira. No dia a dia, às vezes a pessoa põe o celular no bolso junto com uma chave, joga dentro da bolsa junto com outras coisas. Pode estar acontecendo isso aqui, ó, batendo alguma coisa, que pode estar prejudicando a sua tela de LCD, olha. Você pode ver que ela não deixa riscar a tela. Sem querer, às vezes no dia a dia, você vai ter meu celular meio rápido, com a mão correndo. Uh, o celular cai no chão. Caiu no chão, não tem problema. Vou pegar de novo, uh, sem querer. Cai de novo. E agora, vamos ver se quebrou meu celular ou não? Vamos ver se aconteceu alguma coisa com ele, né? A película, pessoal, é normal ela quebrar mesmo. Quando você tem um impacto com ela, né, devido a qualquer acidente, a película quebra. A minha esperança é que a minha tela, do meu celular, não tenha quebrado. Olha, a película quebrada. A película quebrou. Quatro vezes jogada ao chão. Mas a tela continua inteira. A tela do celular, pode dar um zoom. Celular em bom estado? Bom estado. Proteção total? Proteção total, só aqui na loja Camelô. Então, vamos reforçar. Qual que é o preço da película de vidro? Apenas R$ 9,99 é válida apenas para o mês de dezembro. Então, pessoal, lembrando, até durante este mês de dezembro, que a promoção é válida, a película de vidro, apenas R$ 9,99. Luiz Fernando, lojas, duas lojas em Guaxupé, uma aqui na Avenida Dr. João Carlos, a outra loja na Avenida Conde Ribeiro do Vale, e também agora, recentemente, uma loja inaugurada na cidade de Muzambim. Queria que você deixasse aí o convite a todos os internautas que estão te assistindo. Endereço, telefone para maiores informações, página do Facebook, porque a Camelô tem uma infinidade de produtos e marcas para atender melhor cada vez mais o seu cliente. Sim, claro. Também a gente conta com assistência técnica, uma das melhores assistências técnicas da região. A gente conserta tablet, GPS, câmera digital, celulares em gerais, fazemos qualquer tipo de serviço. E com a loja Muzambim, duas em Guaxupé, Facebook, a Loja Camelô, precisando, está todo mundo convidado, vai ser bem-vindo na nossa loja. E a película, quanto que é? R$ 9,99, só para o mês de dezembro. Então, está bom. Luiz Fernando, obrigado mais uma vez. Não quebrou meu celular, está valendo, já teve ótimo. E você que está nos assistindo, Loja Camelô, película de vidro, apenas R$ 9,99. Aqui na Avenida Doutor João Carlos e também na Avenida Conde Ribeiro do Vale. É só chegar, aproveita essa promoção para o mês de dezembro e proteja o seu celular como eu fiz com o meu. Totalmente protegido. Luiz Fernando, já aproveita e coloca outra capinha aqui para mim, outra película de vidro, já para continuar protegido. E você ainda que está aí com o seu celular precisando de proteção, Loja Camelô é a melhor opção. Venha para cá. Película de vidro, R$ 9,99. GêmenaCV, clique e assista. Música 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 Música